Música Quero ser o teu milhão Despertou, deixa-me entrar Nesse teu mundo imperfeito Boa noite Que deseja? Queria falar com o Fernando Miguel Belo de Menezes E quem deve anunciar? Maria Amélia Música Maria Amélia O que dizeste que me vou embora? Vais embora? Vais embora para onde? Maria, na carta que eu te escrevi para Roma Eu pedi-te para esperares É uma questão de tempo E tens de perceber que... Tenho a perceber o quê? Que és um fraco Nem com o 25 de Abril tu perdeste o medo Já te esqueceste todas as juras e promessas Que me fizeste em Itália? Eu não me esqueci de nada, Maria Mas os meus pais... É sobre os teus pais És o menino do papai É o que tu és É o que teus pais? É o que tu és